eu quero começar com a impressão do Nacife da reunião da Fiesp, porque ele saiu animado de lá, viu, gente? Ele conta essa história para a gente. Nacife, você foi lá na Fiesp e o que aconteceu? Hoje eu só tenho um xadrez durante o dia hoje, bem desanimado com esse acaboço fiscal do Haddad. Pelo seguinte, para você recuperar a economia, você tem dois pontos centrais. Uma, a taxa de juros. O outro, os gastos públicos, investimentos públicos. São os dois pontos. E daí você tem o investimento público, o investimento privado, que depende do investimento público, e o investimento externo. Com a taxa de juros nesse nível, você contamina os três investimentos. O que o Haddad fez? O Haddad, para não peitar o Roberto Campos Neto, ele apresenta um acaboço fiscal, que no fundo, se não for bem sucedido, ele vai significar você queimar as outras... a outra oportunidade de recuperação da economia, que são os gastos públicos. E para ser bem sucedido, para a política ser bem sucedida, a ideia dele, o que é? Eu entrego isso, Roberto Campos Neto baixa a taxa de juros, a economia se recupera, e se recuperando, Lula ganha protagonismo de novo. Acontece que, para isso dar certo, ele depende de dois personagens que não têm absoluta confiabilidade. Um é o Roberto Campos Neto, para reduzir os juros, e o outro é o Arthur Lira, para ajudar o Haddad naquelas que ele diz que é a saída, que é tirar os subsídios indevidos de grandes grupos econômicos. O Roberto Campos Neto, o que ele faz? Ele é ideológico. Ele herdou do avô a ideologia, embora não tivesse herdado a inteligência. E o que ele faz? Se ele segura, ele é do time do Paulo Guedes, o que ele quer é desmonte do Estado. Por que faz esses cortes de despesas no Estado? Para obrigar o Estado a fazer dinheiro vendendo estatais, ou privatizando os serviços públicos. Essa é a lógica deles. Então, ele sabe que, se ele segurar a taxa de juros em níveis elevados nesses dois, três anos, ele inviabiliza o governo Lula e abre espaço para a volta de um mercadista qualquer, seja Tracis, Bolsonaro em 2026. Essa é a lógica dele. Então, como é que você depende de um cara desse? Depende da pressão que vier da sociedade e de outros setores. E o Arthur Lira, ele apoiou. Na verdade, ele é o pai do Acabouço. Por quê? Porque interessavam os patrocinadores dele. Mercado, André Esteves e outros. Então, ele apoiou. Foi parceiro. Foi parceiro do Haddad nisso aí. Quando tiver que tirar subsídio de grandes grupos aí, não conte com isso. Não conte com isso. Então, digamos, é uma aposta muito pesada em cima de dois personagens que você depende a sua sobrevivência política de dois personagens que não possam maior confiabilidade. Então, fui pessimista lá. depois da lei da Paulani, que é a nossa grande economista, lembrou também que tem fatos positivos aí, que é esse negócio dos gastos das famílias com o Bolsa Família e redução do preço do gás vai liberar um espaço no orçamento do pessoal de baixa renda que pode dar um suspiro para a economia. Mas hoje eu fui na Fiesp que teve lá o lançamento da proposta de plano de desenvolvimento do Geraldo Alckmin. Então, teve um conjunto de seminários aí das nove da manhã até o intervalo para almoço e até às cinco e às cinco foi o Lula, o Alckmin, a Estéa Dueck, o Haddad, tudo encerrando lá. E, de manhã, o mercadante lá fez um discurso muito interessante mostrando o que o BNDES está pretendendo fazer e como ele vai conseguir disponibilizar dinheiro sem essa taxa maldita aí da Selic. O Alexandre, que é diretor do BNDES, foi diretor do Banco do Brasil, ele chamou atenção para algo muito mais grave que você pode resolver. Ele fala, poxa, a Selic está em 13,75. O crédito para pequena empresa na média está em 40. O que é a diferença? Spread bancário. Então, você tem que atuar. A Dilma fez isso lá atrás para induzir a uma redução do spread bancário. mas eles estão com uma linha grande de estímulo à inovação, de financiamentos e tudo bem interessante. Você me falou aqui no bastidor que você saiu de lá mais otimista do que você estava. Explica. Foi em função desse conjunto. Tem um discurso articulado para políticas de desenvolvimento. E tem uma grande liderança industrial hoje, um país carente de liderança industrial, que é o Josué. o presidente da Fiesp, que fez um discurso excepcional, contando a importância de romper com o mercadismo e colocando. Se não der certo, o Brasil vai ser entregue ao fascismo. Mas é isso que a gente quer? E a indústria passa a ter um papel central, mas não a indústria, digamos, aquelas políticas tradicionais de indústria. Você tem que ter políticas voltadas para a indústria na era da digitalização. Então, digamos, ali você teve um ensaio de pacto econômico bem interessante. Estava o presidente da Confederação Nacional da Indústria, estava o presidente do Senai aqui também, que vieram discussões sobre a reforma tributária que virá em seguida. Então, tem um discurso aí e passou um compromisso. Porque o Lula foi em um ambiente hostil. A Fiesp, apesar do Josué ser presidente, 90% lá é bolsonarista. e, gradativamente, à medida que os seminários iam passando, o pessoal ia acreditando que há um compromisso industrial, industrialista, efetivamente, da parte do governo. Então, isso aí permite você acreditar que, quando vier à tona isso, se a mídia parar desses bordões de mercado e começar a refletir esse mundo real, a gente vai ter coisas interessantes. Porque eles estão com um programa para pequena e microempresa, para inovação, coisas interessantes. Essa é uma aposta forte e o Lula estava lá. Você falou do Alckmin e tudo mais, falou de todo mundo, do Mercadante, e o Lula falou. O Lula fez um discurso final muito forte. Muito forte. Muito forte. E ele falou, olha, aqui ficou tão absurdo esse país que se o presidente da República não pode criticar a política do Banco Central porque vai criar pânico na economia. E eu digo, essa política é indecente. E falou algumas coisas também que até hoje eu embarquei nisso também dos comentaristas de Brasília, que foi esse projeto de reforma administrativa da Câmara que foi interpretado. Nossa, a Câmara agora vai se intrometer. E o Lula falou, gente, isso é política. Isso aqui é função nossa definir. A gente manda para a Câmara. Daí eles mudam lá. Eu posso aceitar ou não. Eu chamo eles, converso, mostro que é inconveniente isso, que é inconveniente aquilo, sem conflito, sem desgaste. Então, vamos ver, vamos ver.